Bem-vindo a outro estudo sobre as conversões do livro de Atos. Hoje estaremos estudando a conversão de Cornélio e a sua casa, em Atos 10, versículos 1 a 48, e Atos 11, versículos 1 a 18. A este ponto, o Evangelho tinha sido um tanto limitado em seu alcance. Ele se espalhou por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, em Atos 9, 31. Mas além dos samaritanos, que eram meio judeus, tinha ido apenas para os judeus. Com a conversão de Cornélio e sua casa, os primeiros gentios são salvos. A conversão notada não apenas porque eles foram os primeiros gentios, mas também por causa dos eventos milagrosos que precipitaram a conversão. Um anjo aparecendo para Cornélio e a visão de Pedro seguida pela instrução do Espírito. E o Espírito caindo sobre Cornélio, sua família e os amigos íntimos. Cornélio e sua família falando em línguas. Como no caso de Saulo de Tarso, temos mais do que apenas uma conta dessa conversão. Há uma descrição de Lucas em Atos 10, versículos 1 a 48. E aí está a descrição de Pedro, como ele é chamado para defender as suas ações, em Atos 11, 1 a 18. Questões importantes são levadas quando consideramos os eventos desta conversão. Quando exatamente o Espírito desceu sobre Cornélio e sua casa? Qual foi o propósito do Espírito caindo sobre eles? Eles foram salvos quando o Espírito desceu sobre eles ou mais tarde, quando foram batizados? Essas são algumas das perguntas que tenho a intenção de responder ao examinarmos a conversão de Cornélio e a sua casa. Já que temos duas contas, vamos considerá-las juntas como um começo, a conciliação da conversão, como sempre fazemos, de Cornélio e a sua família. O anjo apareceu para Cornélio. Cornélio é um centurião, é descrito como muito religioso em versículos 1 e 2, em Atos 10. O anjo aparece para ele em Atos 10, em versículos 3 e 6, e com o anúncio de que suas orações e esmolas, o que tinha dado, o que tinha ajudado as pessoas, foram anotadas por Deus. Com instruções para enviar o Pedro, podemos observar que o anjo disse, ele lhe dirá o que você deve fazer, Atos 10, 6. E como Pedro relata? Ele lhe dirá coisas pelas quais você e toda a sua família serão salvos. Cornélio então envia dois servos e um soldado devoto a Pedro, em Atos 10, versículos 7 e 8. Pedro tem uma visão. Enquanto os três homens estavam viajando em direção a Pedro, ele teve uma visão. Em Atos 10, versículos 9 e 16, em Atos 11, versículos 4 e 10. Trata-se de um lençol que desce do céu, contendo todos os tipos de criaturas. E uma voz diz a Pedro para matar e comer. Lembre-se que é uma visão. O Pedro se opõe, pois ele nunca comeu nada comum ou impuro. A voz lhe disse, o que Deus purificou, você não deve chamar de comum. Três vezes a visão é repetida a Pedro. Então o Espírito diz a Pedro para ir com os mensageiros. E é aqui que a passagem conta. Os homens de Cornélio chegam enquanto Pedro contempla a visão que tinha acabado de ver. Em Atos 10, 17 e 18. E o Espírito diz a Pedro para ir sem duvidar de nada, porque eu os enviei. Atos 10, 19 e 20. Pedro recebe os homens e leva seis com ele enquanto estavam indo a Cornélio. Em Atos 10, 21 a 23. Ao chegar à casa de Cornélio, a gente vê que Pedro reuniu sua família e os amigos íntimos em Atos 10, 24. E em 25 e 26, Pedro desvia as tentativas de Cornélio a adorá-lo. Porque o Cornélio queria adorar a Pedro, mas Pedro falou, não, eu sou só um homem. Pedro explica sua presença como uma violação do costume judaico, mas agora ele entende que a nenhum homem devo chamar de comum ou impuro. Em Atos 10, 27 e 28. Perguntado por Pedro, para explicar o que, por que foi chamado, Cornélio relata a aparição e as instruções do anjo em Atos 10, 29 a 32 e 11, 13 e 14. Cornélio e sua família estavam prontos para ouvir todas as coisas que Deus te ordena. Atos 10, 33. Quando Pedro começa a falar, o espírito cai sobre os que estão ouvindo. Neste ponto, precisamos observar cuidadosamente a sequência real dos eventos. O registro de Lucas dá atenção ao sermão primeiro. E então o espírito vindo sobre os gentios, em Atos 10, 34 a 44. Mas Lucas também diz que enquanto Pedro ainda falava, o espírito desceu. Disto, não sabemos exatamente quando o espírito caiu. Pode ter sido no início, no meio, em direção quase ao fim do sermão. Pedro, no entanto, explicou o que aconteceu a fim de começar, em Atos 11, 4. Ele descreveu os eventos como eles aconteceram. Ele diz que quando comecei a falar, o espírito santo desceu sobre eles, em Atos 11, 15. Então aprendemos com Pedro, que o espírito realmente veio sobre os gentios no início do sermão. Com o espírito caindo sobre os gentios, eles começaram a falar em línguas. O que surpreendeu a Pedro e seus companheiros judeus, em Atos 10, 45, 46. E Atos 2, a referência em Atos 2, 4, 6, 8 e 11. Então vamos olhar o sermão de Pedro, a família do Cornélio. Ele começa com a sua visão, a definição da visão completa de que Deus não mostra parcialidade. Atos 10, 34, 35. Uma lição que começou com a visão dos lençóis. Um lençol com os animais imundos. E a visão continua com a instrução do espírito para ir com os mensageiros. E que ficou clara com como o espírito estava caindo sobre os gentios, em Atos 11, 15 e 17. Pedro então proclama Jesus Cristo, em Atos 10, 36 a 43. Como o Senhor foi ungido com o Espírito Santo e o poder, em Atos 10, 36 a 38. Que foi morto, mas depois ressuscitou dos mortos e visto por testemunhas que conheciam bem. Atos 10, 39 a 41. Quem comandou o apóstolo para proclamá-lo como ordenado por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. Por meio de quem a remissão dos pecados é oferecida àqueles que creem. Atos 10, 43. Então Pedro ordena que sejam batizados. Como alguém poderia proibir a água aos que receberam o espírito, assim como os apóstolos. Atos 10, 47. E a referência é a Atos 11, 17 e 18. Então Cornélio e sua família foram ordenados a serem batizados em nome do Senhor. Atos 10, 48. Os eventos em torno dessa conversão são certamente notáveis. Evidentemente eles tinham a intenção de transmitir verdades importantes. Enquanto nos esforçamos para compreender quais eram essas verdades. Aqui estão algumas observações sobre essa conversão. Então, pessoas religiosas precisam ser salvas. Muitas pessoas acreditam que se você for religioso será salvo. Que se você vai à igreja, faz o bem, etc. Você tem uma esperança no céu. Que você está conquistando o direito de entrar no céu. No entanto, embora Cornélio fosse um homem que era um homem devoto. Que temia a Deus com toda a sua família. Que deu esmolas generosamente. Que ajudou aos próximos generosamente. Orou a Deus a sempre. Ele ainda precisava ouvir palavras pelas quais ele e toda a sua família seriam salvos. Claramente, ser religioso não é o que salva você. É o sangue de Cristo que salva. O evangelho é para todos. É a segunda lição que vemos. Pedro percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35. De fato, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. João 3, 16. 1 Timóteo 2, 3 a 6. 2 Pedro 3, 9. Portanto, ele não predestinou alguns para serem salvos e outros serem perdidos. A terceira lição é o propósito da queda do Espírito. Alguns presumem que o objetivo era salvar Cornélio e sua família. Portanto, eles foram salvos antes de obedecerem o mandamento de serem batizados. Mas o Espírito desceu sobre eles quando Pedro começou a falar. Antes que pudessem ouvir as palavras pelas quais pudessem ser salvos. Em Atos 11, 14 e 15. O propósito do Espírito pode ser deduzido do seguinte. O efeito que teve sobre os irmãos judeus que estavam presentes. E a resposta de Pedro em Atos 10, 45 e 47. A reação dos irmãos judeus em Jerusalém, quando Pedro lhe contou o que aconteceu. Atos 11, 17 e 18. A explicação de Pedro no conselho realizado posteriormente em Jerusalém. Atos 15, 17 a 11. Então, vemos o propósito do Espírito caindo sobre eles. Que era, portanto, mostrar aos irmãos judeus que Deus não fazia acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35. Que Deus estava disposto a conceder-lhes a oportunidade de se arrepender e ter vida. Atos 11, 18. Que os gentios podem ser salvos da mesma forma que os judeus. Pela fé, o arrependimento e o batismo. Atos 15, 9 e 11. A referência Romanos 10, 48. Que a fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, vamos ver o ponto em que Cornélio foi salvo. Lembre-se de que Cornélio recebeu ordens de mandar chamar a Pedro. Que lhe diria o que você deve fazer. Atos 10, 6. Palavras pelas quais você ainda será salvo. Atos 11, 14. Disto, e pelo que já vimos em outras conversões, Cornélio não foi salvo até ouvir as palavras. Ou seja, após o sermão que Pedro havia lhes dado. Cornélio não foi salvo até que obedeceu o que lhe foi dito a fazer. Quais foram as palavras que foram lhes ditas para ele fazer? Certamente, eles foram instruídos para acreditar conforme implícito em Atos 10, 43. Claramente, eles foram informados para serem batizados conforme ordenados em Atos 10, 48. Assim, Cornélio e sua família não foram salvos até que creram e foram batizados. Marcos 16, 16. Atos 8, 12, 13. Então, enquanto eventos milagrosos cercaram a conversão de Cornélio e sua família, sua salvação não foi diferente do que já vimos. Eles ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Eles foram ensinados a acreditar e a serem batizados. E assim, eles foram salvos da mesma maneira que todos os outros anteriormente. Como Pedro disse no conselho, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que ambos gentios e judeus são salvos. Atos 15, 11. Somos salvos pela graça, não pelas obras. Efésios 2, 5 e 8. Tito 3, 4 e 5. Não basta ser religioso. Quem poderia ser mais religioso do que Cornélio? Ou mesmo os 3 mil no dia de Pentecostes. Ou o Enuque e Tíope. A graça de Deus que salva exige uma resposta. No entanto, uma resposta de fé. Atos 10, 43. Uma fé em Jesus que vem por ouvir o Evangelho. Atos 2, 42. Uma fé que é expressa na obediência. Hebreus 5, 9. Por exemplo, arrependimento e batismo. Atos 2, 38. Atos 3, 19. 10, 48. Não como obras de mérito, mas como atos de fé pelos quais se recebe a graça de Deus. Aqueles de nós que não são descendentes de Israel podem se alegrar com o que Deus revelou com a conversão de Cornélio e sua família. Conforme devidamente concluído pelos irmãos judeus e em Jerusalém, Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Atos 11, 16. Você aproveitou esse dom maravilhoso respondendo o Evangelho de Jesus Cristo? Por hoje é só. E até a próxima vez.